Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Vai começar a sequência mulher Vai, 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 vai Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida pra se perder Chega no balde, ela fica embrazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, descendo que vai subir Com a xérega que ela desce, vai molhando o movimento Desce e hoje que a tropa te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga por centinha, preste atenção Fala via, você fala timão no modo normal Toma toma pau, toma pau Toma toma pau, 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 toma pau, toma pau, toma pau Toma toma pau, toma pau, toma pau Vala via, você fala timão no modo normal Toma toma pau, toma pau, toma pau Vala via, você fala timão no modo normal Toma toma pau, toma pau, toma pau E aí DJ Dom Puto Cofajas Siago FB O queridinho delas Ela tá muito louca de lance maconha Tá doida, passa e IPT Chega no bar dela fica embrazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade descendo que vai subir Com a xérega cala desse vai molhando o movimento Desce que hoje que a trofa te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga por centinha, presta atenção Vai no avião, vai se aparente, mano no modo normal Toma toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Toma toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar a sequência mulher, vai, 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 vai Ela tá muito louca, é de lança e maconha, tá doida, vai se perder Chega no balde, ela fica embrazada, hoje ela quer se envolver Na velocidade, descendo com a subida, com a xérega, a cara desce, vai molhando o movimento Desce que hoje, que a tropa te pega, hoje você já vai cair pra dentro Joga a porcentinha, preste atenção, vai na via, vai se afanar, te voando mal no normal Toma, toma pau, 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 toma pau Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Vai na via, vai se afanar, te voando mal no normal Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau E aí DJ Dom, puto cafajás Tiago FB, o queridinho delas Ela tá muito louca, é de lança e maconha, tá doida, vai se perder Chega no balde, ela fica embrazada, hoje ela quer se envolver Na velocidade, descendo com a subida, com a xérega, a cara desce, vai molhando o movimento Desce que hoje, que a tropa te pega, hoje você já vai cair pra dentro Joga a porcentinha, preste atenção, vai na via, vai se afanar, te voando mal no normal Toma, toma pau, 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 toma pau E aí DJ Dom, puto cafajás Tiago FB, o queridinho delas E aí DJ Dom, puto cafajás